Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Hoje, Gabriel, eu vou revelar mais segredos aqui no Toca Life Uau, Shirley Isso é um segredo de crumpets, Gabi Crumpets? Vou criar mais crumpets aqui Criar mais do que já tem? Mais do que já tem Criar como? Eu vou te mostrar, Gabriel Mas não antes de fazer o desafio do like E no desafio do like de hoje Para inovar, Gabriel Para ser diferente Eu vou dar play aqui E o tempo de entrar no jogo é o tempo de deixar o like Que bela inovação Já fez isso várias vezes Beleza, prepare aí o botão do like Porque o desafio vai começar em 3, 2, 1 Valendo! Valendo! Começou o desafio Vai entrar, hein? Fica esperto, tá terminando Deixa o seu like 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 Se inscreve Deixa o seu like Se inscreve Manda para os amigos Acabou! E aí conseguiu deixar o seu like? Então vamos lá, Chip Para o primeiro segredo do ano Do Taka Life Pelo menos aqui no nosso canal No nosso canal, né, Gab? E aí, Gab? Deixa eu te falar uma coisa Para fazer crumpets É necessário que você tenha algumas coisas em mãos Ok, ok Vamos anotar? Mas eu quero dizer, Gabriel Que essas coisas estão aqui na cidade Eu não vou pegar coisa por coisa Senão esse vídeo ia até a noite Não ia acabar Dá para lembrar cada coisa, né, Gab? Mas eu vou dizer para vocês Que as coisas que eu peguei Estão no cabeleireiro Certo No negócio de costura Aqui o Taylor O Taylor No mercado principal do centrinho aqui Onde tem o cachorro, o celular e a maçã Isso Aqui no correio No teatro E nessa outra casa aqui, ó Nesse apartamento Tá vendo? Com o frio aqui com o telhado azul Tirando aqui o gatinho branco Todos os outros lugares tem coisinhas para você pegar Que são as coisas que eu já peguei Certo Ok? Beleza, Chih, entendi Então, depois de pegar tudo Você vai aqui, ó Onde tem esse gato Mas o que é tudo? Tudo que eu falei que tem que pegar Mas o que tem que pegar? Eu vou mostrar agora Ah, ótimo Porque eu estava pensando Mas o que pegar? Como criar? O que fazer? E outro detalhe, hein, Gabriel Para fazer essas coisas Tem que ser com esses personagens E suas respectivas coisas Que são quais coisas, Chih? Essas que estão aqui, ó Todas essas que estão no chão Vai usar? Vai usar tudo Gente, é um segredo segredístico gigantístico E vai repetir ainda coisas aqui Então vamos tomar nota E ficar muito atento Mas vai valer a pena, não vai, Chih? Vai, vai valer a pena, Gabi Pelo menos é o que a Shirley disse É o que eu acho Se der certo Vamos ver, né? Essa bonequinha aqui, ó A gente vai fazer um Tá Que vai precisar da flor E da pizza A flor E a pizza Ah, aí saiu o cropped aqui embaixo Ah, aí saiu o primeiro cropped, Gabi Magicamente assim? Sim, não é legal Vamos deixar ele ali, ó Que legal Certo Aí a gente coloca aqui de volta Porque a gente não vai usar neste momento Tá Com ela também, Gabi A gente vai pegar o papel higiênico Coloca ela mais pra cá Ah, você será a principal Principal no momento Papel higiênico Ok E esse cocô dourado Cocô dourado Onde vou arranjar? Em algum lugar daqui O papel higiênico tá no mercado Você quer que eu vou falando? Se você lembrar Eu lembro Tome nota A flor está no cabeleireiro A pizza está no mercado O papel higiênico no mercado O papel higiênico no cabelo Não, digo No mercado Esse cocô dourado está lá no apartamento No banheiro Porque cocô só pode estar no banheiro Não, está no apartamento Quem fez o cocô no apartamento É a primeira coisa que precisamos descobrir Esse daqui, Gabriel É tipo um cocô de... Como que chama? Enfeite Enfeite Ah, ok E tá lá no apartamento, certo? Apartamento Dentro do banheiro Não, nada do banheiro Tá numa estante Tá bom Então eu vou colocar na mão dela Um, dois, três e... Nossa Magicamente surge um crumpet com cabeça de cocô Um crumpet cabeça de cocô Ok, Gabi Mais um crumpet aqui pra coleção Vamos colocar ele aqui Dois crumpets secretos já Com esta mesma personagem Olha como você está importante nesse vídeo, hein, menina A gente vai pegar o livro verde e a baguete Que também se encontra no mercado Aqui, ó Este livro verde E essa baguete Calma que eu não põe na mão Não põe na... Ai, eu pus em cima da pizza sem querer Não mexe não, tá? Não Eu que sei o que eu vou fazer Você é a mestre dos segredos, né? Sou Tem que pegar outra baguete, tá, gente? Pelo menos a gente vai descobrir onde fica a baguete É no mercado Todo mundo sabe Ah... E o jogo não suportou o tal pontice Conseguimos pegar mais de novo a baguete, né, Chico? A gente pegou uma baguete na casa, vamos ver se dá certo agora Porque é a baguete e o livro Sai o novo crumpet É um crumpet com um lápis na orelhinha dele O que tem a ver a baguete com um lápis na orelha? Não sei, podia ser um pão, né? É Ou um crumpet padeiro, sei lá, alguma coisa assim Com ele já são três crumpets secretos Três crumpets Com essa mesma garotinha Com a mesma garotinha Nossa, você é realmente a principal hoje Não, ela não é a principal, Gabi E, ó, tem outra coisa também Tem a ordem certa Da mão Se colocar invertido, não vai Então, se você quiser fazer aí Tem que fazer exatamente nessa ordem Que a Shirley, a mestre dos segredos, está fazendo Pode chamar de mestre dos segredos? Não, porque eu vi tudo em outros vídeos isso daqui Ah, então a mestre da copiação Gabi, mas o segredo tá aí pra todo mundo ver Agora ela vai segurar o tofu Que tem lá no mercado Mais a cenoura E não vai acontecer nada Ah, então Sabe por quê? Porque você não copiou certo Não, porque eu já peguei esse crumpet Ele é um crumpet verde Eu achei tão fofo Que ele é todo verde e tem uma cabeça de tofu Ah, é? É E aí depois eu mostro pra vocês Ah, não tá aqui não Esse não tá aqui Mas quando tiver todos os crumpets Acontece alguma coisa diferente? Vai acontecer algo muito legal, Gabi A gente vai ganhar coisas aqui incríveis Não me diga Pois é, digo E isso só acontece se tiver todos os crumpets? Todos os crumpets Sério? Então vamos aguardar E vamos fazer todos os crumpets aqui, Gabi Agora faz sentido fazer os crumpets Agora ela já foi Já? Já finalizou Então joga, posso jogar ela no lixo? Não, não, deixa ela aí Não, joga ela no lixo Agora vamos usar essa daqui Que tem o cabelo verde Parabéns Agora é sua vez de brilhar Com essa aqui Aqui tá as coisas que eu vou usar pra ela Aqui onde? Aqui nessa parte que eu coloquei tudo Vou dar pra ela a câmera E o binóculo Que sabe onde tem, Gabi? Onde? Lá no mercado Câmera e o binóculo Coloca na mão dela E olha que aparece Não faz sentido, né? Um crumpet de abacaxi Cabeça de... Com óculos Por que que não pode ser um crumpet Que filma Ou tecnológico Alguma... Nada a ver, né? Nada a ver Mas pelo menos conseguimos o quê? Um novo crumpet Secreto Certo Daí agora... Você não vai deixar ele lá com os amigos dele? Calma, deixa eles aqui Eu pego todos aí e põe lá Boa ideia, boa ideia Agora, Gabi A gente vai precisar desta bola Tem que ser essa aí Específica essa Ou qualquer bola Não, essa bola Ok Que tá lá no mercado E o polvo Que tá lá no apartamento E... Um, dois, três e... Plim, plim, plim Um crumpet vermelho Você não sabia que isso aí é ele? Ele é diferente Que fofo Deixa ele aqui Olá Seja bem-vindo à família Gash Agora, Gabi A gente vai fazer Uma fatia de pizza Tá? Não pode ser a pizza inteira Apenas uma fatia A fatia de pizza Ok Isso aqui, Gabriel O que que você enche? Isso daqui, ó Tava aqui dentro, ó Sério? Então quando for fazer Tem que pegar daqui de dentro Aí vai sair o quê? Você acha que vai sair Um crumpet pizzaiolo Ou um crumpet de tinta? Um crumpet pintor Um... Que só faltou ele ter uma pizza na mão Agora, Gabi Esse daqui é legal, ó Ela precisa desse skate Desse skate Legal esse skate E desse treco azul aqui Que vende lá no mercado Tá Eu não sei muito bem Acho que é batata Batata É chips Chip de batata Também tem a ver Quando for tem a ver É o crumpet skatista Skatista Aí agora É o último dela O último Com bola de basquete Ok E esse troféu O que que você acha que é, Gabi? Bola de basquete Com o troféu, Chico É Eu acho que vai ser Um jogador de basquete Vamos ver Um, dois, três e... Um jogador de futebol americano Um futebol americano Nada a ver, né? Nada a ver Por que não foi a bola de futebol americano, então? Que tem aqui no Toca Life Muito bem Já usamos ela também Parabéns Sua participação foi incrível Foi Foi incrível Passava de pau Agora vamos usar esse menino aqui do cabelo cinza Uou! Seja bem-vindo, menino do cabelo cinza Arrasa A hora da sua... Ele fez cocô? Não Isso aqui no meio Sujeira Sujeira Então bora fazer as dele agora Os crumpets dele, Gabi Que primeiro a gente vai pegar aqui Essa bola colorida Cadê? Isso aqui, ó Olha, onde aconteceu? No mercado No mercado também? No mercado A maioria das coisas tá no mercado Aí, Gabi O repolho Que também tá no mercado Não acredito Vai transformar Vai sair um crumpet daí? Crumpet o que, será? Um crumpet... De festa Vegetariano Um crumpet urso Ah, não Ele é tipo... Esses negócios aqui Os bichos preguiça, não é? Ele é um crumpetissa É Um crumpet preguiça Vou deixar aqui Ah, legal Legal, né? Certo Mais um crumpet secreto pra nossa coleção Com ele também, Gabi A gente vai pegar este pacote azul Que é o batata Batata chips Batata chips E este controle amarelo Um, dois, três e... Um crumpet invisível Não, 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 não O que que aconteceu? Está na mão errada, será? Será que... Será, Gabi? Será que é um numa mão e outro na outra? E outro pra cá Uou! Dois crumpets invisíveis! Ué, Gabi! Esse daqui... Será que é um que eu já tenho? Chinesse... Pode ser algum que já tem aqui no Toca Que tá lá também Ah, por isso que não apareceu aqui? É... Porque ele já tá em algum lugar? Eu acho que sim Porque tá aqui, ó O pacote azul, mas o controle Ah... Ele já tá em algum lugar Se ele tá, Gabi Ele tá lá no mundo dos crumpets Certo Já fiz Então depois a gente pega ele Depois a gente vai ver se tá mesmo Ah, esse é legal, hein, Gabi Esses dois aqui, ó Esses dois... Ah, os dois bonecos de super-herói Lá no mercado também, ó Também? Tudo lá? Boneco vermelho nessa mão Certo Boneco azul nessa Nossa, que bonitinho É o Crumpet Gamer É, ele tem o controle de... Joystick Joystick em cima da cabeça Preguiça Legal Legal, isso daqui a gente vai usar pra um outro depois Certo Tá? Aí agora a gente vai usar o cocô Que a gente já usou uma vez Já usamos E o bicho preguiça Que tá... Sério? Sabe onde tá esse bicho preguiça? Lá no mercado Tá no mercado ele? Tá, ele tá no mercado Desse tamanho Um, dois, três e... Ah... Outro corpo de cabeça de... Outro Mas esse tá assustado, hein, Gabi? E esse é cocô dourado Dourado E ele tá assustadíssimo De ter sido piado dessa maneira Será que aconteceu? Não sei Aconteceu alguma coisa Se ele tá com essa cara, viu, Gabi? Mas beleza Já são mais três secretos O último com ele, Gabi Esse peixe Que também tá no mercado Tá no mercado Aham E esse cartão Que tá lá no... No correio Um, dois, três e... Uou! Olha esse como é Ele é estiloso, né? Estiloso Coloca o bonézinho pra lado O pessoal aqui do Toca Gosta de cocô, né, Gabi? O boné dele tem cocô Mas, gente... É um símbolo esquisito Que tem aqui, né? Aqui são cocôs cheirosos, Gabi São? Esses são Vamos fazer com esse aqui, Gabi Nova participação! Uou! Vamos levar esses scrapets pra lá Vamos levar, vamos levar Venham Mais quatro Krumpets secretos Pra juntar ali, ó Com a família Gachi dos Krumpets Agora é sua vez, hein? Arrasa! Arrasa! Parabéns! Brilha! A gente vai precisar, Gabi Deste celular amarelo Que tá lá no mercado Certo, Chi E deste óculos Que tá lá no... No negócio de costura Um, dois, três e... Saiu um Krumpet com cara de malvadinho Você acha? Eu achei, ó Ele tá bravo Às vezes ele tá só com fome, né, Chi? Pode ser Agora, Gabi Com ele também A gente vai pegar Este diamante verde Cadê? Este diamante verde Que tá lá no... No teatro Que tá no teatro No teatro E a almofada E a almofada que tá lá no mercado Certo Coloca na mão dele E mais um Krumpet secador Ai, que lindo Um Krumpet cabeça de montanha com neve Que não faz sentido algum também, né, Chi? Aí agora, Gabi A gente vai pegar a tesoura e o secador Que tava lá no... Cabeleireiro Cabeleireiro Certo Então põe a tesoura em uma mão E o secador em outra E... Ah, legal Ah, legal porque ele tem um penteadinho, né? Um penteado Faz sentido Faz sentido É um penteado diferente Agora a gente vai pegar essas canetas E essa cola Que tá lá no... Xii, você tá derramando Tá derrubando É, até chegar lá eu acho que vai dar Essas canetas e essa cola Tá lá na costuraria Coloca na mão dele E a mágica está feita É um Krumpet... É um Krumpet cabeça de dado? Tcharam! Inusitado! Porém, divertido Divertido Agora, Gabi A gente vai pegar este boneco vermelho Lembra que eu falei que a gente ia usar de novo? Lembro O boneco vermelho E a preguiça Que a gente já usou também E vai ser um Krumpet diferente? Vamos ver Ah, o Krumpet ninja Nossa, que fofo E agora fez sentido Porque ele é tipo ninja Igual o boneco aqui, ó Ele é meio robótico, assim Ele é tipo meio super-herói, não é? Mas e o Krumpet aqui? E o segredo? Que segredo, Xii? O que faz tudo Hã? Por que? Era pra ter acontecido... Ah! Que legal! Surgiu coisa nova Quando eu coloquei eles ali, Gabi Que da hora! Ai, ainda faltou dois, ó Uhul! Que legal! Parabéns! Olha aqui, ó Olha aqui Ó, esse daqui é do carrinho Olha, Gabi É tipo um trailer É tipo uma casinha pra ele, né? E aqui também, ó Ai, é tipo um apartamento pra ele Ai, gente Tem sushi Agora a gente vai levar todos eles pro lugar secreto Agora, Gabi É a nossa participação Ah, não vi a hora Aqui sou eu, ó Achei Sim Agora eu vou colocar essa caixa na sua mão Por favor, na minha Essa outra também Por favor, na minha Boa, Achei E eu que sou a mais forte, Gabriel Levo este e levo este Ah, nossa Gostou? Ai, eu gostei, meu amor Representou Agora a gente vai pro mundo secreto dos crampets Boa Vou voando Por que você voaria? Vamos ver, Gabi É aqui, ó No ferro velho Lembra que eu disse pra você? Não Aí é o mundo A gente já fez um vídeo aqui Já fizemos É o mundo dos crampets Todos os crampets do Toca Life Estão aqui nessa cidade Deixa eu mostrar pra você, ó Tcharam 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 Não, acaba mais, hein Tcharam 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 Meu Deus Tcharam 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 Eles vão ser tão felizes aqui, Gabi Será, X? Será que tem espaço pra eles, Gabi? Já é muito crampet no mundo só, né? Eles vão ter que morar juntos, viu, galera? Nossa É muito crampet Mas você vai misturar os crampets secretos Com os crampets normais? Sim, eles vão ser uma nova família aqui Ah, que bonito E eu vou arrumar mais casinhas pra eles, Gabi Que bonito Vou espalhar todos eles aqui Tem muitos, ó Nossa Olha, olha que divertido Fizemos uma boa ação, hein, Chico? Eu peguei todos os crampets do Toca Life e coloquei aqui Essa é a Shirley, senhoras e senhores A menina resgateira Resgator ainda Resgatadora De crampets Parabéns, Shirley Obrigada Você merece uma placa Você merece uma placa De que? De melhor resgatoras de trumpets Não é trumpets, nada Não, trumpets Falei errado E aí, pessoal? Você gostou desse vídeo? Anotou aí como faz os crampets Pra você fazer os segredos também no seu Toca Life? Escreve aí nos comentários o que você achou É isso aí Eu gostei muito Já começamos aqui, Chico Primeiro vídeo de segredos do Toca Life Aqui no nosso canal do ano Começou já incrível Começou demais Você está de parabéns, Shirley Obrigado Obrigado por nos esclarecer Tal conhecimento Que estava escondido Nas profundezas Secretas do baú terrestre Não precisa elogiar muito Que esses daí São os crampets secretos de 2021 Do ano passado E vamos esperar os de 2022 Ai, que fracasso então de vídeo Deixa o seu like se você não deixou Se inscreve nas redes sociais Está aparecendo aqui na tela E a gente se vê no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!